Olá pessoal, olha só que coisa linda que tá o meu vaso, olha isso, que coisa mais linda. Ali ainda vou fazer, não deu tempo, pessoal, desculpa, mas pro fim de semana eu vou fazer ele e já posto pra vocês, tá? Olha como que tá o meu canteiro de pedra. Quem não viu como eu fiz, acessa aí o vídeo anterior a esse, tá? Que vocês vão tá vendo o canteirinho de pedra que eu fiz. Olha só como que ele ficou, gente, tô apaixonada nele. As plantinhas estão indo muito bem, olha só. Os meus outros canteirinhos, dei uma mudadinha aqui, ainda falta arrumar algumas coisas. Vou mostrar aqui. Olha só, olha as florzinhas daquele ali, pessoal. Olha que linda, gente. Aqui é uma florzinha. Aqui eu tenho um pezinho de Oerapronobis, eu coloquei ele nesse vasinho um pouquinho maior. Mas assim que ele crescer um pouquinho mais eu vou mudá-lo de vaso. Aqui algumas mudinhas que eu preciso tirar daqui dessa caixinha que tá feia. O que eu queria mostrar também é a flor dessa suculenta aqui que eu não sei o nome dela. Quem souber, por favor, deixe aí nos comentários também. Olha que linda. Olha que coisinha mais linda. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ela é muito lindinha. Olha meu outro vasinho. Também tá muito bonito, com várias mudinhas crescendo. Daqui a pouco eu vou tirar algumas mudinhas daqui de dentro pra fazer outro vaso. Olha esse, gente. Que mimo. Preciso trocar ele de vaso. Meu vaso de morango. Olha como tá bonito. Meu vaso de capto. Era um pote, gente. Um pote de barro que eu achei. Só essa parte. E coloquei eles aqui. Olha só. Minhas rosas do deserto. Aquelas não estão muito bem. Tenho que dar uma olhadinha nela. Ver o que tá acontecendo com ela. Agora, elas foram todas feitas de semente, tá? Olha. Vai dar a primeira flor dela. Tô aqui ansiosa. pra quando ela florir. Quando ela florir. Eu vou mostrar pra vocês. E meu último vaso que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais linda que ele tá. Olha. Eu não consigo guardar nome, pessoal. Olha, eu tenho que tirar desafogar ele. Vai sair daqui. Olha só. Algumas mudinhas que vão pra aquele vaso que eu vou montar no final de semana. Tá bom? É isso aí, pessoal. Só dei uma passadinha aqui pra mostrar minhas plantinhas. Algumas mudinhas. Final de semana. então eu posto pra vocês aquele vaso ali como ele vai ficar. É um ótimo dia, tá? Pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.